Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Lado Sombrio do TikTok, Iceberg Bom, já tem um tempo que eu não trago um iceberg aqui pra vocês, então eu decidi pegar um vídeo aqui E esse vídeo é do canal que eu já ouvi falar, mas eu não sou inscrito, é do canal Patrux Eu estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as avaliações Esse vídeo aqui tem mais ou menos um ano e eu acho que algumas pessoas já chegaram até a me pedir também um vídeo desse camarada aqui Não lembro se esse é específico, mas eu peguei aqui porque eu achei interessante a temática E parece que tem outros canais também que viram esse vídeo, então eu vou ver também naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as avaliações, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continuem me dando visualizações e aproveitem para nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu-a! Quando alguém te fala de TikTok, o nome te faz lembrada de pessoas fazendo umas dancinhas meio idiotas Fazendo umas trends meio nada a ver Mas talvez você não saiba que algumas coisas muito bizarras já rolaram pelo TikTok No vídeo de hoje a gente vai mergulhar fundo nessa camada de bizarrice que circula a plataforma de vídeos curtos Para as profundezas obscuras do teco-teco Eu vou apenas dizer por níveis, cada vez que o nível passar, a coisa vai ficar muito mais bizarra, tá? Mas antes eu pedi para você deixar o like aí embaixo se você gostar do vídeo E se inscrever se você ainda não é inscrito, né? Óbvio Não é sempre que tem vídeos como esse, mas a gente sempre traz uns vídeos bacanas aí para você dar uns ha-ha Às vezes umas musiquinhas, então fica por aí, beleza? Vou deixar claro que esse vídeo foi inspirado em um canal americano que fez vários vídeos sobre esse tipo de tópico O que eu fiz foi assistir todos esses e mais alguns de outros criadores E pegar os assuntos que eu achei mais interessante e montar a minha própria lista Então se você gostar desse vídeo e você souber alguma coisa bizarra que não apareceu aqui Você pode comentar aí embaixo que se o vídeo for bem assim, a galera gostar, a gente pode trazer uma parte 2 E já tem parte 2 pelo que eu vi aqui, gente Se quiserem, caso vocês gostem desse, deixem nos comentários Mais coisa Bora lá começar então Vamos lá Jail Talk Jail Talk é um termo utilizado para detentos que tem celulares e fazem TikToks direto da cadeia É isso mesmo que você entendeu Nunca é nada muito pesado, nunca é nada muito absurdo É literalmente um monte de presos fazendo dancinha, trains de transição É assim, é meio inocente, chega até ser Mas se você parar para pensar, eles são presos, né Eles foram presos por alguma coisa Seja por evasão fiscal ou por assassinato Mano, imagina um camarada desse Aí tá, beleza Os caras estão fazendo dancinha para o TikTok Mas quem garante que eles estão fazendo só isso, tá ligado? Porque, mano, que coisa bizarra Aí de repente os caras vão e se passam por alguém Aí de repente é um Stu, se é que não entende Ou então um Pedro, né E aí, sei lá, cria uma conta fake E aí vai conversar com as pessoas aí e tal E aí o cara sabe que vai de repente sair Não sei se ele sai, sei lá, enfim Dependendo da situação Porque lá nos Estados Unidos a história é outra, né Mas vamos supor que o cara saia, mas ele saia com mais intenções Aí vai e marca com essa pessoa Ó, vou estar saindo daqui do meu trabalho Tal dia, tal Vamos marcar para a gente poder se encontrar Aí vai e faz mais uma vítima Mano, que bizarro, mano É verdade Caraca, assiste atiradores escolares Não é surpresa que adolescente é um bicho burro Mas assim, tem uns que são muito burros E não é difícil de encontrar eles não no TikTok, viu Tem vários casos de assassinos que são gadados, né Se você não sabe o que é gadar, seria Que a galera passa um pano Só por serem pessoas bonitas Como é o caso do Cameron Aaron Aaron? Aaron? Não sei Devia ter pesquisado como se pronuncia o nome dele, né Que ele foi condenado por atropelar e matar uma mãe com seu bebê Enquanto ele tirava um racha ilegal Obviamente, é um racha, né Não tem racha legal Ah, não Tem, se chama Fórmula 1, né Outro desses rostos bonitos que fica sendo defendido por garotinhas problemáticas Devon Erickson Que por fora tem essa aparência Cara, por um momento eu pensei que era uma menina De namorado gamer rápido com as mãos, esquisito Olha como ele é emo Mas na verdade, esse rostinho de nerd emo otário É responsável por um tiroteio escolar E é claro que tem uma galera no TikTok Que quis a liberdade dos dois Apenas por serem pessoas bonitas Tem muito mais de onde veio esses, tá Esse aqui são só dois exemplos Vão ser dois que vão virar mulherzinha, tá ligado Vão virar mulher de detento, tá ligado Pra deixar de ser Mano, mas aí eu vou te contar, cara Só parando de zoar aqui Mas eu fico impressionado com o nível de imbecilidade das pessoas de fato Você vê que os caras fizeram atrocidades e tem fã Me lembrou até de uma série lá Acho que é Dummy, se não me engano É um caso aí do maluco aí também Que o cara de óculos, né Que foi até interpretado por aquele maluco que fez lá o O Pietro Do X-Men Aquele Pietro rápido de verdade Não o Pietro do MCU, né Me lembrou o caso do cara também Que ele recebia na prisão Ele foi preso E ele recebia na prisão Cartas de fãs De pessoas que gostaram que ele fez O cara, pô Fez atrocidades Que se eu falar aqui De repente até dá ruim no vídeo, tá ligado E o que tem de pessoas Que é gata desse tipo de gente Ah, não Porque ele é bonitinho Ah, porque ele é Ah, ele parece um anjo Mas é um anjo matador Filha da mãe Mano, você Ai, cara Olha, eu te conto Com a enorme popularidade dos criadores Com a síndrome de Tourette Que surgiram ultimamente Por exemplo, a Jessie lá no Reino Unido E aqui o Dilera e o Psy Muitas pessoas andam fingindo ter essa síndrome de Torrent Tudo isso pra ganhar audiência Eu não sei se você sabe Fingir um transtorno mental Ou uma deficiência física Que também acontece bastante na plataforma Não é muito legal, tá As pessoas que sofrem esse tipo de problema Não gostam de ter esse tipo de problema, tá Isso traz sofrimento pra vida delas Se você acha legal fingir esse tipo de coisa Você é no mínimo retardado Que é sim um tipo de deficiência E aí você pode falar livremente Que você tem essa que ninguém vai te julgar Aliás, eu poderia citar exemplos aqui Mas eu acho que é muito mais legal Você ir no subreddit Faking Disorder Cringe Que é um subreddit inteiro Tipo, expondo vários criadores de conteúdo Não só no TikTok Que fingem esses problemas Se você gosta de dar risado desse tipo de gente Você vai se divertir bastante por lá Nível 2 Confuso Essa era uma conta que foi suspensa Que fingia criar conteúdo sobre um crime Ela só teve dois vídeos postados Antes de ser deletada O primeiro deles era sobre um homem Dentro de um saco plástico preto Se debatendo Infelizmente não tem como achar o vídeo por aí na internet E o próximo era só uma filmagem De um rio Parecia que era próximo ao local Onde estava o saco preto Dando a entender que o cara jogou A pessoa do saco preto no rio Obviamente esses vídeos Não digo obviamente Porque sempre dá pra pôr um grão de dúvida ali Mas muito provavelmente esses vídeos eram falsos Mas mesmo assim a conta foi suspensa Um dos motivos por que dizem que esses vídeos são falsos É que dá pra ver as pernas da pessoa dentro do saco Pra fora E assim dava pra ver a cor da pele da pessoa Então qualquer pessoa que triangulasse ali as informações E descobrisse onde é aquela mata Poderia procurar por uma pessoa caucasiana Que desapareceu por ali E obviamente não existe registro Com uma pessoa nas comunidades locais desaparecidas Então esse é um dos motivos pelo qual O vídeo é totalmente descartável como sendo verídico Por isso que ele tá aqui no nível 2 ainda Ok, isso aqui é pesado Eu sei sim que é bastante pesado Várias categorias dentro dessa mesma categoria Você tem os caras que apenas tentaram E você tem os caras que realmente fizeram coisas Existem muitos e muitos casos E seria muito difícil simplesmente jogar de um lado pro outro Ainda mais porque considerando que a maioria dessas pessoas Sofreram um cancelamento Foram retalhadas Sofreram consequências legais Eu acho que cabe mais deixar eles aqui em cima Porque a gente vai descer em coisas muito mais bizarras que isso Pô, mano, que isso? Você gostar de criança é uma coisa normal Vai se fuder você, seu esquisito Vai tomar no cu O que deixa esse caso realmente esquisito É que assim como os criminosos anteriores Muitas pessoas defendem os caras E continuam acompanhando eles Por eles serem atraentes ou bonitos Você acaba tendo um cara que é um predador de crianças Com um público inteiramente infantil E a galera sabendo do que ele fez E continuando passando um pano pra eles Aliás, eu acho que essa garotada aí Daria ótimos faxineiros, né? Porque a passação de pano, ó Na verdade tem tanto... Como que eu posso falar, cara? Youtuber de opinião Dá pra fazer um vídeo inteiro sobre essa categoria Tem muitos e muitos casos mesmo Assim, um mais esquisito que o outro Mas ainda assim tem coisa mais estranha nessa lista Pô, muito bom pra isso, ó Essa é a categoria de vídeos Sobre a vida no cartel mexicano Sabe ali na fronteira dos Estados Unidos Que tem a galera que trafica, né? Internacional ali Pô, criminoso Que aparece no Breaking Bad, sabe? Vidas luxuosas Carros potentes Mulheres tunadas Não, pera Mansões Comida Viagens Dinheiro Tudo muito atrativo Tudo muito superficial Pra atrair gente superficial E existem sim relatos De adolescentes Próximos ali na fronteira, né? Naquela área do Walter Branco ali No Novo México Essa pegada toda aí Pós verem esses tipos de cartel toque Foram atraídos ao cartel E começaram a ser usados Como contrabandistas Levando as drogas Do México Pra dentro dos Estados Unidos Eu não julgo eles Porque com a situação atual Do AdSense aqui no YouTube Eu faria a mesma coisa No começo de 2021 Aconteceu um caso bizarro No TikTok Que um usuário postou Um vídeo de uma mulher Muito esbagaçada Andando e gritando Pelas ruas de Seattle Ela no total de três vídeos No primeiro Mostra ela andando Caminhando Mancando Sem um sapato Ela parece que carrega um bebê Que depois foi confirmado Que era uma boneca de pano Coberta de sangue A cabeça dela Aparenta estar sem o escalpo Como se ela tivesse arrancado O couro cabeludo Tivesse sido arrancado dela E ela grita e esperneia Enquanto manca pela cidade Esse é o primeiro vídeo O segundo é Os policiais tentando abordar ela Numa avenida E por último Um vídeo dela sendo finalmente presa Com ela gritando Não tirem o meu bebê de mim Surgiram muitas e muitas teorias Sobre esse caso Estou indo confundindo Essa mulher Com outro caso parecido Que houve um outro caso parecido De uma mulher Nos Estados Unidos Não em Seattle Se não me engano Em outro lugar E ela foi Removida o escalpo E machucada Abusada Espancada Pelo namorado Por horas E depois foi jogada Na rua E era muito similar A isso da mulher zumbi Então a galera associou Que era a mesma pessoa Mas são casos Totalmente separados A verdadeira história Por trás desse caso Nunca foi revelada Nunca aconteceu mais nada Depois desses tiktoks Ninguém apareceu Com explicações A mulher nunca mais foi vista Então qualquer informação Que você ouvir por aí Sobre esse caso É provavelmente falsa Em 2020 Uma mulher indiana Fez um vídeo Onde ela simula Ter sido abusada Sexualmente Por um homem Pra tentar Conscientizar Mulheres Sobre o abuso Sobre o que fazer Nessa situação As consequências Uma mensagem Positiva Chocante O que aconteceu É que muitos homens Indianos Decidiram gravar Duetos com a moça Que já que ela Estava fingindo Ser a mulher Que sofreu o abuso Eles estavam fingindo Ser os abusadores Sim Eu não sei O que passa Na cabeça dos indianos Eu realmente Não entendo Sabe Porque isso virou Uma trend É bizarro Todes esses tipos De vídeos Foram banidos Incluindo os usuários Que fizeram Challenge do holocausto É bizarro Assim como parece Um challenge Um desafio Do tiktok Aqueles de transição Sabe Que começa de um jeito E você vira outro Envolvia você Fingir ser um fantasma De uma vítima Do holocausto Sim É isso mesmo Que você entendeu É bizarro Desse jeito Os adolescentes Principalmente Porque é sempre Adolescente Mas as coisas burras Participaram Desse tipo de challenge E ele só foi removido Da plataforma Do tiktok Foi banido A trend Todo o challenge Essas coisas Que teve uma ação De uma das mantedoras Do museu do holocausto Dizendo sobre Como aquilo faltava Com respeito Com as vítimas Como era uma ofensa A memória De um povo Vários outros aspectos Porque essa ideia É horrível Eu não consigo entender Porque uma pessoa Olhou e falou Bem legal Vou fazer também Porque não faz sentido É igual você fazer Uma parada dessa Para um familiar Desse maluco Que criou Esse maluco Essa maluca Que criou Essa trend Esse bagulho De repente Algum familiar Dele que morreu Vamos fazer Uma trend Do criador Do tiktok A mãe dele morreu De forma bem Trágica Então vamos fazer Para ver Se a gente fica Igual a ela Num filtro Caraca Que coisa imbecil Eu não sei Se vai estar Nesse iceberg Nós olhamos Uma parada Também Há um tempo Atrás Eu não sei De quando Esse ele está Falando no lado Sombrio Num tiktok Num todo Embora tenha Aqui a parte 2 Mas vamos lá Eu lembro de ter visto Uma parada Que estavam fazendo De pegar uma criança De 2 anos Mais ou menos Da idade do meu filho Também 4 anos Que seja Pegava Mostrava ela na cama Na câmera Perdão Assim No colo Assim na sua frente E jogava ela Para trás É claro A criança caia na cama Mas Às vezes a cama Estava distante Tinha uns que erravam Mano Eu achava isso bizarro Como assim Não sei se vai estar Nesse vídeo Sobre tiktok Mas eu achei Uma coisa muito imbecil E tem muita coisa imbecil No tiktok Eu acho que live de NPC É até leve Em comparações A que eu estou vendo Até agora Mas é uma coisa imbecil Também Esse daqui é o famoso Clickbait São vídeos comuns Inocentes Ali às vezes Uma dancinha Range Uma curiosidade Que de repente Cortam para um vídeo De um homem Ali de 30 e poucos anos Atirando em si mesmo Com um rifle Rapidamente Esse tipo de post Começou a tomar proporções Muito grandes Começaram a surgir rumores De que ele teria Terminado com a namorada E por causa disso Ele decidiu Desviver Até que em um certo momento Um amigo dele Pelo menos um colega Não sei dizer Qual é a proximidade Dos dois Que assistiu aquilo ao vivo Porque eles estavam Aparentemente em uma live Talvez no Instagram Ali no Snapchat Sei lá Alguma coisa do tipo Confirmou que não tinha nada a ver Ele nem tinha uma namorada E o que aconteceu ali É porque ele sofria de PTSD Transtorno de estresse Pós-traumático Provavelmente por ter Passado por alguma situação Muito tensa Que não conseguiu esquecer E acabou causando Esse problema Mano Aliás Fun fact aqui Nada a ver com o vídeo Forner é uma palavra Que eu não sei escrever Anos e anos Eu não consigo escrever Essa palavra Eu preciso sempre olhar No Google No dicionário Em algum lugar Porque eu não lembro Como escreve essa palavra Puta palavra difícil De escrever Essa é uma trend Que envolvia a música Do Pop Smoke Forner Onde as pessoas faziam montagens Com várias fotos delas No estilo do Sorriso Ronaldo Puta que pate Era a mesma pingada Só que o curioso É que como as fotos Passavam tão rápido Algumas pessoas jogavam Ali algumas nudes Foto da bitola Ali sabe O maior problema Dessa trend É que muitos eram Adolescentes e crianças Bizarro Bizarrésimo Sabe Horrível Decapitação Decapitação Em 2021 No mesmo estilo Dos anteriores Ali com vídeos Que começam Do jeito Terminam de outro Um vídeo Se popularizou De uma garotinha Dançando E de repente O vídeo Rapidamente corta Para um vídeo De decapitação E adivinha de quem Era a decapitação Exatamente Do cartel mexicano Só para deixar claro Não era um vídeo Desse Eram várias contas Que pegavam E repostavam Esse conteúdo Como se fosse Uma espécie De pegadinha Coletiva Não se sabe dizer Quem iniciou Esse tipo de besteira Provavelmente Foi alguns adolescentes Ed Com certeza Adolescente Que queria Fazer uma risada Aquela galera Mais forte Das ideias Sabe Mas no final Não passa De uma idiotice Para deixar você chocado Eu lembro que Nos primórdios Do youtube Quando eu nem sonhava Em ter canal Isso lá Para meados De 2008 Não sei se 2007 2008 Não lembro agora Eu sei que Quando estava começando Ainda O youtube Era mato Isso aqui Era mato Ainda Não tinha Esse filtro Que tem hoje De botar robôs E tal E tipo Meio que ser Até injusto De uma certa forma Algumas vezes Como eu mesmo Já passei Por injustiças Aqui no youtube Não tinha isso Na época Antigamente você podia Falar Fazer E mostrar O que você quisesse Literalmente Já vi cada coisa Aqui que eu vou te contar Eu vendo um vídeo normal Do nada Parecia uma coisa estranha E aí eu caí No mundo Dos caras Que faziam Exatamente Isso Daí Tá ligado Parecendo Só que não era de cartel Não Era lá Das arábias Então Literalmente Mostrando Tirando a cabeça Do outro Com faca Com motosserra Putz É uma coisa bizarra Tá ligado Então Aí você vai Agora Tiktok Não sei agora Acredito que não Tenha mais isso Mas também Passou por isso Daí Mano É bizarro Como tem pessoas Que conseguem Botar esse tipo De coisa E ver prazer Nisso Eu até Eu até Via Isso Mas Eu via Pra ficar Chocado De fato Eu via E ficava Chocado Porque eu não Acreditava No que eu tava Vendo Parecia que eu tava Vendo um filme de terror E eu via Às vezes Pra poder ver Cara Não é possível Que isso aqui Seja real Tá ligado Não que eu gostava Mas eu achava Caraca Como assim Cara Por que Tão fazendo isso Porque ainda era novo Mas Enfim Não era adolescente Mas ainda era novo Então Caraca Bicho Quinto nível Só vou deixar claro Que agora Entrando no quinto nível A gente vai ter um Trigger warning Aqui Um vídeo de gatilho Pode pular essa sessão Vai pra próxima sessão Tá Porque esses dois casos Envolvem isso Nossa O Austin13 O Austin13 Ele é um tiktoker Que supostamente Já que não existem Provas Do acontecido Abusou Da irmã De 5 anos A situação Teoricamente Teria acontecido Quando ele tinha 9 Mas só foi descoberto Quando ele estava No ensino médio Quando ele entrou No ensino médio E aí sim Ele foi mandado Pro reformatório Por ele ser menor De idade Os reformatórios Dos Estados Unidos Não disponibilizam As fichas Pra você poder confirmar Se a pessoa foi ou não Mandada pra lá Aparentemente Alguma coisa desse tipo Então não tem um registro Pra você confirmar Que esse garoto Foi mandado pra lá Mas a situação Fica muito esquisita Muito, muito esquisita Que depois de um tempo Ele fez um pedido de desculpas Bizarrésimo Onde ele fala Fala, fala, fala Fala e não diz Absolutamente nada Ele não fala Do caso Ele não fala Do crime Não fala De se assumiu Não assumiu Ele só fica Metendo um discurso Meio vitimista O que pra muita gente Foi a prova final O último prego do caixão Pra dizer que sim Ele cometeu essa meta Tem de nada Tráfico humano Em 2021 Em 2021 Lá no Whatsapp Da galera do Sul da Ásia As pessoas estavam chocadas Com um vídeo De quase 5 minutos Que eles começaram a receber Só ser espalhado ali Do tio Do sobrinho Da galera De uma mulher Sendo torturada E Né Por 4 homens E uma mulher A questão Disso tudo Qual que é o envolvimento Com o TikTok É que um deles Era né No caso Porque eu acredito Que ele não tenha mais A conta ativada Pelo menos eu não consegui Encontrar Um TikToker Influenciador ali Da região Chamado Babo Que usava o seu TikTok E outras redes sociais Pra induzir mulheres Da região ali Da Índia De Bangladesh E aí aqui vai ficar Um pouco confuso Porque a pesquisa Que eu fiz Eu achei lugares Falando que era Da Índia pra Bangladesh E eu achei lugares Falando que era De Bangladesh pra Índia Então eu não sei dizer Qual é a rota exatamente Mas ele convencia Mulheres de uma região Pra fazer a travessia Pra outra Ou ali da mesma região Viajar pra região Que ele tava Em busca de melhores Oportunidades de vida De emprego De dinheiro Elas acabavam caindo Num esquema brutal De tráfico humano Só Deus sabe O que aconteceu Pra essas pessoas Após elas caírem Na mão do Babo É uma situação Tanto quanto perturbadora Você pensar Que uma pessoa desesperada Que talvez precise de dinheiro Melhorar de vida Fornecer pra família Cai numa situação dessa E tem a vida destruída Por uns arrombados Desse tipo Até o atual momento Da gravação desse vídeo Com esses métodos De influência dele É sabido que Ele fez pelo menos Quinze vítimas Meu Deus Nível seis Um quadro Uma palavra Quatro Assim como os vídeos A quarta Rapidinho Só falando desse último Vídeo que ele falou Aí desse caso Das meninas Eu lembro de ter visto Não sei se foi No Não adivinho Eu não lembro agora Qual canal Mas parece que Eu vi um caso parecido De uma moça Que eu acho que ela era Da China Sei lá Bangkok Eu não sei Que também caiu Numa parada dessa Meio que um golpe Mas foi um negócio Bem sinistro Tá ligado Que ela foi contratada Por assim dizer Pra fazer pegadinhas Onde envolvia Ela ir num shopping E passar meio que um produto No rosto de uma pessoa Ali E essa era a pegadinha Ela saia correndo E aí chegou um momento Que ela foi finalmente Ludibriada lá pelos caras Dizendo que ela ia ganhar Acho que mil Não sei se era Quinhentos dólares Ou mil dólares Será Que era o maior pagamento Que ela ia receber na vida Até então Se ela conseguisse fazer Essa última pegadinha Com essa pessoa específica E aí eles mandaram Até uma outra pessoa Pra poder ajudar ela E aí quando ela foi lá No shopping Ela passou essa substância No rosto do cara E saiu correndo Como ela sempre fazia Junto com a outra amiga Também que ajudou Meio que segurou A outra segurou Parece E essa passou o negócio No rosto dele E as duas saíram correndo E as duas pensaram Que era só pegadinha E as duas estavam Ludibriadas com relação a isso Quando foi ver O cara 20 minutos depois morreu Na verdade aquilo Que estava na mão delas Era uma substância Que mataria Qualquer pessoa Inclusive elas Se passasse aquilo No próprio rosto Tanto que uma delas Eu acho que passou mal Eu acho que ela Meio que teve um contato Ela acho que ela Com esse substância Mas não direto Igual a esse cara Que ela passou literalmente Na cara do maluco lá Passou pela analina dele E tal Então foi um efeito Ali que não tinha como Mais reverter No caso dessa menina Não Acho que ela só ficou próximo Meio que inalou um pouco Mas não tanto Ao ponto de morrer Mas ela passou muito mal Uma parada assim Que eu vi Conclusão O malu que elas mataram Era irmão Se não me engano Do Kim Jong Ih rapaz Cara É bizarro E aí mandaram Interpol Um monte de gente Atrás delas E elas tipo Inocentes Não sabiam o que Estava acontecendo Tá legal Eu achei bem interessante Essa história Que é triste De certa forma Porque da mesma forma Que essas daí Que ele falou No caso Que foram para Bangladesh Achar uma vida Melhor para a família Foi o caso também Dessas meninas aí Que eu falei agora Que eu vi lá Eu acho que Se eu não me engano Não adivinho Depois tenta Achar mais ou menos Uma história desse tipo Não sei se vocês já viram Sei lá Ou ouviram falar disso Mas eu achei assim Bizarro E triste ao mesmo tempo Porque uma das meninas Que era a protagonista Dessa história Ela queria de fato Uma mudança de vida Uma melhora Pelo menos Na vida financeira dela Para ajudar a família Tanto que ela não dava O dinheiro que ela ganhava Desses trotes Que eram pegadinhas No caso Que ela fazia Ela ganhava até Mas quando foi nesse último Ela não ganhou nada Os caras foram embora Deixaram ela abandonada A via navios Enfim Aí deixaram ela só com a conta Para pagar com a polícia Tá ligado Eu achei bizarro Na quarta camada Esse começava em um vídeo Meio bobo Uma trend Uma diversãozinha E cortava para um garoto russo No próprio rosto Com um rifle A parte mais bizarra É que esse vídeo Foi postado também no YouTube Com o título Um quatro 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 Daí surgiu o nome E ficou lá por três dias Até o YouTube Decidi que Olha Isso aqui Fere as diretrizes da comunidade Enquanto isso Aquele caso lá do My Conquister Com o bebê de plástico Foda-se Tá ligado O motivo desse caso Tá um pouco mais pra baixo Na lista É porque ele vai um pouco Além Antes de cometer Desvevimento O adolescente Ele manda uma mensagem A mensagem Livremente traduzida E resumida É mais ou menos assim Nikita Se você contar Para os meus pais Sobre isso Eu vou te buscar Dos mortos Nyan Poca É aí que fica esquisito Porque Nyan Poca Aparentemente É um meme russo Com muitas aspas Que se popularizou Por causa De um outro acontecimento De uma garota Que também se desviveu Que ela no caso Ela foi até o trilho do trem E deitou no trilho do trem E esperou o trem Fazer tipo O que aconteceu No cartel ali Com a cabeça dela Meu pai E um pouco antes Dela fazer isso Ela postou uma foto Assim tipo Como se ela estivesse passeando Pelo trilho do trem ali Tipo Dando uma volta No Facebook Com a mensagem Nyan Poca Nyan Poca Acabou virando um meme Tipo Muitas aspas Eu não entendo Qual que é o problema Na cabeça dessas pessoas Mas acabou virando um meme Que você fala Na Rússia Quando você vai Se desviver Vai entender Eu não sei se vocês vão lembrar Aqui de um vídeo do canal Se você é inscrito Claro Teve um vídeo De memes Há um tempo atrás Que tinha um Um cara Com uma coleção De esqueletos Assim Que eu até fiz uma piada Brincando Falei meu Tá vendo Esse daí é o cara Bonitinho Que você vai lá Uh E aí gatinho Vou dar em cima dele E ele é um psicopata Então O John aí Do John's Bones Ele Meio que é o Criador de uma loja Com propostas médicas Para a venda De esqueletos Humanos Sim Propostas médicas O que acaba sendo Uma grande hipocrisia Da parte dele Porque ele tem vários TikToks brincando E estragando os ossos Ou até mesmo Dando os ossos de brinquedo Com os gatos Que isso? É meio esquisito Sabe? Como assim, cara? E fica um pouco pior Porque ele também Foi criticado Ele foi investigado Ali por uma galera Porque ele estava vendendo Ossos de um grupo indígena Ali da América do Norte Isso é uma prática Extremamente criticada É uma prática Extremamente desprezível Porque era o que era feito Pelos colonizadores Na época da colonização Das Américas Em busca de algo exótico Para levar para seus familiares Então era, por exemplo Olha, esse daqui É um crônio De um índio Sabe? É uma pegada Muito, muito errada A verdade é que o John Do John's Bones Ele não é médico Ele não é antropologista Ele não estuda ossos Ele não é um arqueólogo Ele não é nada do tipo Ele tem uma quantidade enorme De ossos Ele tem um ossos gigante É bizonho Mano do céu E as peças vendem por A mais barata Por 400 dólares E sobe para valores absurdos Até 8, 9 mil dólares O fato é que ele Só é um garoto rico Que usou o dinheiro dos pais Para começar um negócio ilegal Ele é só um garoto Com dinheiro Sem formação acadêmica nenhuma E com fortes pensamentos psicóticos Inclusive em um dos vídeos dele Ele compara o que ele faz A galera perguntando De onde vem os ossos Com Cara, você não pergunta Para o seu traficante De onde ele conseguiu maconha E essa é uma comparação Que me deixa um pouco perturbado Da cabeça Me deixa meio Biruleiro e das ideias A segunda coisa é É meio que ir para o seu Weed Deleiro e dizer Onde você consegue O seu Weed Nascente Chamada Ariane Bárbara Laureano de Oliveira Eles queriam saber Se eles eram psicopatas Se após a morte O que eles iam fazer Como eles iam reagir Eles fizeram um super planejamento Chamaram a garota para sair Para dar um passeio Ela avisou para a mãe Mãe, estou saindo para dar um passeio E essa foi a última mensagem dela Que nunca mais voltou Os três pegaram um carro Buscaram a garota Foram dar um rolê E no plano Quando começasse a tocar Uma música em específico Uma música sobre assassinato Que aí você já fica Tá bom Não podia deixar mais na cara Que você ia matar ela Não podia escolher uma outra música Não podia escolher O hino do Sei lá Atlético A amiga A Freya no caso Ia estalar os dedos Ao ritmo da música E quando ela fizesse isso Era o sinal Para a Raíssa Matar a Ariane Acontece isso A Raíssa vai para cima dela E começa a enforcar A Ariane Obviamente O plano dá muito errado Ela não consegue Enforcar a menina E é aí que a Freya E o Jefferson Intervém E ajudam a garota E depois esfaqueiam A Ariane Três vezes Para garantir que ela morreu O corpo dela Foi desovado No matagal E só foi encontrado Uma semana depois Salve engano O caso ainda está em andamento Aparentemente ele não teve Muita repercussão Eu não consegui achar Muita informação sobre Mas é que tudo indica Eles vão ser condenados Mano O que você não foi? Esse daqui vem lá da Inglaterra Uma mulher inglesa Chamada Nicola Priest Postava tiktoks Com compilações De cenas dela Com a filha pequena E lamentando Como se alguma tragédia Tivesse acontecido Com a criança Falando que sente saudades Que queria que ela estivesse aqui Nunca esqueceu O sorriso dela E a galera engajou A galera ficou com empatia Falando Você vai passar por isso Você vai Nossa Você é tão forte Você vai passar por isso Você vai melhorar Ela vai sempre estar com você Mensagens positivas A verdade é que essa mulher Matou a própria filha Não se sabe exatamente Se para poder postar tiktoks Mas o fato é que a criança Foi morta por ela E ela fingia que a criança Morreu por causas naturais Ou alguma coisa do tipo A parte mais estranha desse caso É que ela foi condenada A 15 anos de prisão E a conta do tiktok dela Ainda está no ar E é extremamente desconfortável De se ver Isso é bem bizarro Esse foi o meu vídeo Das coisas mais bizarras Que aconteceram no tiktok Obviamente existem muito mais coisas bizarras Mas essa aqui foi a minha lista Assim que eu achei Que ficaria mais interessante Para um vídeo Se esse vídeo for legal Se vocês gostarem dele Talvez a gente possa fazer Uma parte 2 Se você conhecer algum caso Que você quer que eu comente Fala aí embaixo Para essa segunda parte Vou pedir sempre Para você compartilhar Com seus amigos Que possam gostar desse tipo de vídeo Se você gostou Lembra de deixar o like Se inscrever se você gostou De mim Porque eu sou uma pessoa Muito foda Lembrar você que Na loja Eu tenho camisetas Essa camiseta de Haikyuu Está lá disponível na loja E algumas outras estampas Então lá vai dar uma olhada E agradecer o apoio De todos que sempre apoiam Por aqui Deixando esse vídeo por aqui Tem dois eles aparecendo Na sua tela Se você gostar de qualquer um deles Clica para assistir Lembrando Eu não recomendo você E ver nada desses conteúdos Que eu falei Eu só estou fazendo Afim de curiosidades Então não vá atrás Dessas coisas Por favor Deixando o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Eu vejo vocês na próxima Falou Valeu Desde já quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo do Whatsapp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeu Bom tá gente Esse daí foi o vídeo do Patrux Trazendo para nós aí As coisas estranhas E bizarras Que já aconteceram Ou acontece talvez No TikTok E sinceramente A maioria Ou praticamente todos Aqui que ele falou Eu não conhecia Ou ouvi falar desse vídeo aqui Porque TikTok Embora seja uma plataforma Que tem crescido até Já tem tempo Não é de agora Que está crescendo Não é uma plataforma Que eu fico tanto né Ultimamente até tenho visto Alguns vídeos lá Mas só isso Eu vejo e paro Praticamente uns 5 minutos depois Eu não fico muito tempo No TikTok Ou até tem uma conta lá Às vezes eu posto Alguma groselha lá Qualquer Só pra zoar mesmo Mas nada No sentido de querer Engajar pra conseguir Alguma coisa Talvez quem sabe No futuro Mas eu não sabia realmente Dessas paradas aí Do TikTok Poucas das coisas Que eu já ouvi falar Do TikTok Que era bizarra Geralmente foi sobre As dancinhas Imbecis Sobre a questão do neném Que eu falei pra vocês Que os caras pegavam neném De 2 a 4 Eu não vou botar assim Jogava por cima do ombro E enfim Era uma coisa louca Eu até cheguei a ver isso Uma vez no Aqui no próprio YouTube mesmo Algumas pessoas comentando sobre Agora ficar sabendo Dessas coisas aí É realmente bizarro Porque mano É um pior do que o outro Mas enfim Vou deixar o link do Patrux Aqui na descrição do vídeo E também vou me inscrever No canal dele Bom, vou aqui Tenho 80 inscritos Vou me inscrever E deixar o like Aqui pro cara Que ele merece Tá? Tamo junto E se vocês quiserem Mais vídeos dele É só deixar nos comentários E é isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido Aqui meu react Tá bom? Não se preocupe Que eu estou trazendo Mais vídeos desse canal Ou de outros Que vocês me recomendarem Ou também o ver aqui Não sei se vocês perceberam Mas ultimamente Eu também tenho pego vídeos Sem ser de recomendação De ninguém Nem de membro Nem de comentário Nem nada Se eu vejo o vídeo E acho interessante Eu pego E faço a gravação aqui Se eu achar que vai dar bom Eu faço a gravação React E boto pra vocês Até conhecerem coisas novas Pessoas novas Conteúdos novos aí Quem sabe Eu não esteja ajudando Também o outro canal Que mereça Então Eu estou fazendo isso também Tá? Então É isso Eu vou ficando por aqui Só aguardar mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu